Tira e bota a saia Saia, bota e tira Fica ou vai Chove, mas não molha Desce, desce, salto Cai, não cai Brinca com esse brinco Larga dessa cinta Liga Tá perdendo a linha Cisca dessa rinha Cebo nas canelas Sobe nas tamancas Deixa andar Toca a campainha Chispa na chinela Manganga Manga desse moço Larga desse osso Duro Duro enquanto dure Dentro do seu corpo nu Do seu corpo nu Do seu corpo nu Do seu corpo nu Dentro do seu corpo nu Do seu corpo nu Do seu corpo nu Do seu corpo nu Dentro do seu corpo nu Mande nudes Nudes Mande nudes Nudes Mande nudes Nudes do seu corpo nu Tira e bota a saia Saia, bota e tira Fica ou vai Chove, mas não molha Desce, desce, salto Cai, não cai Brinca com esse brinco Larga dessa cinta Liga Tá perdendo a linha Cisca dessa rinha Bi Cebo nas canelas Sobe nas tamancas Deixa andar Toca a campainha Chispa na chinela Manganga Manga desse moço Larga desse osso duro Dura enquanto dure Dura enquanto dure Dentro do seu corpo nu Do seu corpo nu Do seu corpo nu Do seu corpo nu Dentro do seu corpo nu Do seu corpo nu Do seu corpo nu Dentro do seu corpo nu Mande nudes 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 do seu corpo nu Nudes 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 do meu corpo nu Nudes 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 Brinca com esse brinco Brinca com esse brinco Larga o assassino Fim do seu corpo nu Nudes Tem que estar perdendo a linha Dentro do seu corpo nu Cisca dessa rinha Troca a campainha Chispa na chinela Nudes Manganga Obrigado.